Ontem o STF adiou mais uma vez o julgamento da descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. Cláudio Marcos. Ainda não há data definida para o STF retomar mais uma vez o julgamento sobre porte de drogas após voto do ministro Alexandre de Moraes. O relator Gilmar Mendes pediu prazo de uma semana no julgamento desta quarta-feira para fixar tese sobre a quantidade permitida para usuários e aquela que caracterizaria tráfico. Até agora são quatro votos a favor de que o porte de drogas para o consumo pessoal deixe de ser crime. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Especialistas alertam que as polícias e o Poder Judiciário precisam trabalhar com a mesma regra para esses casos. Durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes defendeu que seja considerado porte para consumo pessoal de 25 a 60 gramas de maconha. E chamou atenção para as diferenças adotadas atualmente a depender da classe social de quem é pego com a droga. A mediana para caracterização de tráfico de maconha para os presos analfabetos, ou seja, o analfabeto, ele é considerado traficante quando é pego, com 32,275 gramas. Aquele que tem segundo grau completo, a mediana é 40 gramas. Agora, para os portadores de diploma de curso superior, a mediana é 49 gramas. Então, se você é um usuário ou traficante, se você é analfabeto, você vai ser preso por tráfico com 32 gramas. Então, você faz o segundo grau completo, porque aí a mediana vai para 40. Se você tiver faculdade, 49. Veja, do analfabeto para quem tem curso superior, a diferença é de 52%. Se você tiver faculdade, 50. Você vai ter faculdade, 50. 50%. 50%.